O senador Rogério Carvalho acompanhou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, na visita a Aracaju, para assinatura de diversas parcerias com o Estado, Município e Iniciativa Privada. Segundo o senador, o presidente Lula segue trazendo mais investimentos para Sergipe e, na ocasião, ele reafirmou ainda o compromisso de ouvir, olhar e cuidar do povo. Deixar bem claro que tudo isso está acontecendo em função do trabalho parlamentar. Não fosse a aprovação da PEC e da transição, não haveria recursos para nenhum desses programas. E o ministro Wellington Dias deixou isso muito claro, que foi a PEC da transição que garantiu e que está garantindo recursos para que esses programas possam ser iniciados e terem continuidade ao longo de todo este ano. O ano que vem nós vamos aprovar de novo o recurso necessário para que a gente não só mantenha o programa do tamanho que ele está e ampliar esse programa para mais pessoas que necessitam. O objetivo da visita visa o desenvolvimento de ações do Plano Brasil Sem Fome. Na ocasião, o ministro parabenizou o senador Rogério Carvalho pela atuação da PEC da transição, que também possibilitou a viabilidade dos projetos. Fico muito feliz de estar aqui no senador Rogério, na época já na mesa, lá no Senado, e aí continua, me ajudou muito para a gente poder provar o lançamento que temos hoje e nos permite esse trabalho. A programação teve início no bairro Santa Maria, com a visita ao CRAS Rosa Emília, onde o ministro conheceu os trabalhos desenvolvidos pelo centro de referência. Agrega trazendo a visibilidade para o nosso trabalho, com essa possibilidade de ampliar os serviços. Então é uma maravilha, tudo é gostoso demais, eu tenho muito o que agradecer. Em seguida, a comitiva seguiu para o Palácio Governador Augusto Franco, onde foram assinados diversos protocolos que levarão mais dignidade e esperança ao povo sergipano. Agora, em junho, quando a gente implementar todo o Bolsa Família, quando tiver a medição a partir de julho, nós estamos estimando já 8 milhões e meio de famílias, cerca de 20 milhões de pessoas fora do mapa da extrema pobreza. Obrigado por assistir!